Música Galera, eu estou com esse Playstation 2 aqui, como vocês podem ver E olha só que doideira galera Estou com o OPL aqui no pendrive Estou com esse controle aqui original Aqui o OPL, está com o jogo black Ó, controle original galera, letra A Vocês podem ver aqui ó Está quebrado aqui um pouquinho também no canto Mas interessante galera, que esse controle aqui Quando ele está plugado no videogame via OPL Você clica para iniciar o jogo, olha só o que acontece Interessante que dentro do jogo mesmo galera Ele vai funcionar, se você colocar ele Depois que o jogo já estiver iniciado Se estiver iniciado com outro controle Olha só Olha a demora que está para iniciar o jogo galera E hoje eles vão pensar, isso é o pendrive O HD, mas não é galera Eu bati com a cabeça muito tempo e descobri Então resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês Se você estiver passando por isso E se alguém já passou, comenta aí Olha aí galera Fica travando galera o jogo, impressionante Está vendo aí ó Dessa forma fica o controle Agora eu vou desligar o controle O videogame Vou colocar outro controle galera Um que eu tenho aqui que está funcionando perfeitinho E vou ligar para vocês verem Beleza? Vou fazer isso aí E volto já galera Então galera Eu já troquei o controle aqui Esse aqui é o meu controle de uso Letra A também é original Está funcionando 100% E aqui está o controle que a gente acabou de testar Está na OPL aqui Agora vamos testar com outro controle Apertar o X aqui Mesmo jogo lá Galera Esse aqui é mais um vídeo de curiosidade Para vocês que não viu isso Ou se está passando por isso E está tentando colocar jogo E está sempre dando aquele problema Veja se realmente é o pendrive que está ruim O jogo está corrompido Ou se seu controle está 100% Porque demorou para descobrir isso aqui Olha só A demora até agora está normal Mas vai passar galera Olha aí Olha o que eu falei para vocês Está vendo? Então aquele controle ali galera Está bugando o videogame Deixando lento Não sei de que forma Mas é que está acontecendo Está aí o jogo já está funcionando normal Então é isso aí galera Foi só um videozinho rápido E uma dica para vocês De curiosidade Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E aí E aí